Flecha, flecha É campeão do Senado O Senhor é responsável Sempre presente Preocupado Com sua gente 4, 5, 6 é só Volta flecha, Ribeiro, Senador Quem ganha é o povo do Pará 4, 5, 6 é só Volta flecha, Ribeiro, Senador Quem ganha é o povo do Pará É campeão do Senado O povo é preocupado Tem a visão do que é melhor para o Pará Tem mais visão, mais proposta Mais resultados, apostas Tem mais projetos, levanta a bandeira do nosso Pará É flecha para o Senador Senador do Pará É flecha para o Senador Senador do meu Pará É flecha para o Senador Senador do Pará É flecha para o Senador Senador do meu Pará Flecha É flecha para o Senador Senador do Pará É flecha para o Senador Senador do meu Pará É flecha para senador, senador do Pará É flecha para senador, senador do meu Pará É incansável, trabalhador, é campeão O senador tem dor, é responsável Sempre presente, preocupado com sua gente 4, 5, 6 é só, botar flecha, ribeiro Senador, quem ganha é o povo do Pará 4, 5, 6 é só, botar flecha, ribeiro Senador, o senhor senador do Pará É campeão do Senado, o povo é preocupado Tem a visão do que é melhor para o Pará Com uma visão, mais propostas, mais resultados Aposta, tem mais projetos, é contra a bandeira do nosso Pará É flecha para senador, senador do Pará É flecha para senador, senador do meu Pará É flecha para senador, senador do Pará É flecha para senador, senador do meu Pará É 4, 5, 6 é 4, 5, 6 4, 5, 6, senador do Pará É 4, 5, 6 é 4, 5, 6 4, 5, 6, fecha, ribeiro Para Opa, fecha